Música 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 Olha o vizinho para fora! Vamos cá! Da briga de dirigir a batida! Tá frio meu goleirão! Olha o vizinho! Autoriza o árbitro! Da briga de dirigir a batida! GOOOOOOOL! Falou hein! Você é aquela vaga no cotidão lá hein! Vamos dar um abraço para os nossos companheiros do Santo Amélio! Olha a batida tirou a batida na peça pra fora! A batida vizinho na barreira e o cento! Olha a batida! Aqui a batida de foto! Ela tem o seu braço! O apoio explode na barreira! O Maestro com o Oscar! Ele faz o domínio e busca sinais pela esquerda! Ele domina em casa no refeito da marcação! É um lance só no Paulinho! A equipe da figurinha espanjou com qualidade ali em Silas! É uma recepção para a equipe do São Carlos! Didi! Tá na equipe do Diária! Vem o último! Sai na marcação! Joga para o Felipe! Uma vez a de Regina! Que bolão! Pela esquerda! Uma vez a de Regina! Paulinho Aoavinha! A pegadinha! Ao Venha do Jorah! становится a recognição! É uma vez que eu for dinheiro! Ao venha do Jorah! Foi chegada ao Adventista! A agente do J dedicated! A desirable que eu for dinheiro! Ao venha do Jorah! A agente do Jorah! Abertura Abertura Faz o pera milagres O goleirão do Jardim Regina O lance a queima a roupa com o arzinho O cheiro ao pé direito do Corraceira Fez a defesa do goleirão com os pés do Jardim Regina E gritando que seria um bom empate para o São Carlos Afasta a zaga mais uma vez A ponto árbitro E o jogo Jardim Regina e o lado do avesso São os finalistas da Dupy Recomendamento